Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura, a partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira, 19 de setembro, do Opinião Litoral, participam o empresário Ribas Aydan, comunicador daqui da TV Costa Norte, do sistema Costa Norte de comunicação que tem a TV Cultura Litoral, e o advogado Roberto Mohamed, que é comentarista do Opinião Litoral todas as terças-feiras, todas as sextas-feiras. Nós vamos começar falando de futebol, embora tenha acabado há pouco tempo, foi o resenha aqui no programa esportivo da TV Cultura, porque a vitória do Santos ontem na Bahia foi uma vitória de quem está com a corda no pescoço e pelo menos um nosso outono. Foi isso, Mohamed? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Zaidan. Olha, eu acho que ficou provado uma coisa, se o Rueda fizer aquilo que todo presidente incompetente tem que fazer, ou seja, deixar quem sabe trabalhar, a coisa pode funcionar. Por isso que eu já disse aqui que eu tenho certeza que ele é mal intencionado. Ele quer que o Santos caia. Alguma coisa tem atrás disso, porque tudo que ele faz é para colocar o Santos na segunda divisão. É deliberado. Ontem, o Santos estava irreconhecível, positivamente, e dirigido, e numa comissão técnica, da casa. Ou seja, barata, que o Rueda não gosta, e comprometida, o que o Rueda não é. Porque ele continua procurando técnico. Está querendo trazer o Carilli. Eu acho que é motivo para impeachment. O Rueda tem que ser impedido de continuar atrapalhando o Santos ou levando o Santos para o buraco. Porque quando chegar a eleição vai ser tarde demais. Marcelo Fernandes mostrou, de novo, o que ele sempre mostrou, que ele consegue mexer nos brilhos dos jogadores. E é prata da casa. O Santos não tem dinheiro para contratar. Quando falam, ah, mas o Rueda é um bom administrador. Como o Santos está devendo mais do que antes? Ele é um péssimo administrador. Ele é um péssimo presidente, porque ele não entende nada de futebol. O que esse homem está fazendo lá? Trouxe o Carlito de volta como preparador físico e o Galo como coordenador. Para que ter contratado o Falcão? Aí está a diferença de que pessoas comprometidas, comprometidas, o presidente é comprometido com alguma coisa, que a gente não sabe o que é. Mas pessoas comprometidas com o clube já deram resultado. Eu acho que é a hora de entender que o mais barato e o mais óbvio é a solução para o Santos. Eu não acredito que o time caia, mas a nossa única chance é a união. E você não faz união com alienígena, com gente de fora. A união é dentro de casa. Então, é bem claro. Ontem era o jogo da vida desses jogadores. Todo mundo sabia disso. O Santos está um ponto atrás do Bahia. Tem sete jogos em casa. Se ganhar os jogos em casa, não cai. Então, agora, presidente, por favor, que o senhor seja feliz na sua vida. Mas não atrapalha. Só isso. É, eu vou esperar mais um pouco, porque o Santos do Diego Aguirre também ganhou do Grêmio por 2x1 na Vila Belmiro. O Grêmio tem até um time superior ao do Bahia. E depois teve duas derrotas, três derrotas, né? América Mineiro, Atlético Mineiro e o Cruzeiro em casa na semana passada. Então, vamos esperar um pouco o resultado dessa mexida que deve ter sido no vestiário do Marcelo Fernandes. O Santos precisa de um milagre para não cair, porque é uma direção perdida. Tinha uma comissão técnica perdida e tinha um time perdido em campo. Ontem, tirou um nó da forca. Foi isso, Aidan? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Nossos telespectadores, internautas, né? Eu não sou muito bom analista de futebol, sabe? Sou corintiano, mas meu time de coração é o Santos. Eu gosto do Santos, sabia? Gosto do Santos. E hoje cedo, a primeira pessoa que eu falei foi com o Cláudio Zaidan. Eu até convidei o Cláudio Zaidan para vir aqui. Ele está morando lá em Uberaba. Não saiu de Uberaba desde a pandemia. Aí, ele é santista. Cláudio Zaidan é santista. Aliás, tem um filho dele que nasceu aqui em Santos, né? E eu perguntei para ele... Ele trabalhou aqui, né? Na Rádio Cultura, né? Na Rádio 95 também, né? Isso. Exatamente. Na Rádio 95. E ele falou... Eu perguntei para ele. Primo, o Santos cai ou não cai? Ele falou assim, o Santos é incaível. É legal, achei bonita essa resposta dele. O Santos é incaível. Acho legal isso daí. Mas, Paulo, eu digo o seguinte, cara. O que faz o time não é presidente, não é preparador físico, não é técnico. É o jogador. Esses fazem o time. Esses é que dizem. Porque eu já vi jogador com tanta garra, tá? E o técnico combinar lá no vestiário alguma coisa e o jogador entrar e perder o jogo. Já assisti isso. E você que foi conselheiro ou é conselheiro do Santos, você sabe o que eu estou falando. Principalmente no Santos. Já vi isso acontecer no Santos. Lá, as duas décadas atrás, quando o Pelé ainda era vivo, não jogava mais no Santos. Mas nós tínhamos aqui um dirigente, até um Patrício. Como é o nome dele, irmão, Mediú? Não era presidente. O Abduhraque? Isso. O Samir foi presidente. O Samir Abduhraque. Isso. Ele falou isso para mim na Invera de Soloreto. Cara, quando o técnico não se entende direito, o jogador perde o jogo. É assim que acontece. O futebol é um esporte coletivo e se o ambiente não estiver bom, não tem jeito de funcionar. Eu recebi hoje de manhã uma oração de um torcedor santista que eu vou reproduzir aqui. Eu achei muito engraçada. Pelé nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso futebol. Seja feita a vossa vitória, assim na vila como fora de casa. Os gols nossos de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos dirigentes. Assim como nós perdoamos a quem nos tem... Aí ele fala um palavrão arrebentado. E não nos deixeis cair de divisão, mas livrai-nos do rueda. Amém. A oração muito engraçada que eu recebi de um torcedor do Santos, Paulo Franco. Você ainda é conselheiro do Santos? Eu fui presidente do conselho, eu sou conselheiro nato. Conselheiro. Sou conselheiro nato. Mohamed, a educação em São Vicente, ela chamou novos professores em junho desse ano. Depois veio aquele contingenciamento de despesas, cortaram todas as atividades fora de classe. Mas a situação é muito ruim, não é? O mais curioso é o seguinte, Paulo. Você lembra na semana retrasada, nós falamos da educação de São Vicente aqui. Eu falei um monte de coisas, mas a preocupação do Caio Amado e da secretária de Educação foi o biscoito. E estão fazendo caça às buchas. Porque eu fui informado que eles estão abrindo processo contra um monte, ameaçando, né? E eu vou dar um alerta para os funcionários públicos efetivos de São Vicente. Não tenham medo de processo administrativo. Não tenham medo de denúncia criminal que eles usem para ameaçar você. Porque a ameaça de quem não presta não vai para frente. A lei está do lado de vocês. O Estatuto do Servidor Público Federal, que é, na verdade, ele tem que ser a inspiração de todas as normas legais, estaduais e municipais, ele garante ao servidor público a possibilidade de a gente se recusar a cumprir uma ordem ilegal. Isso é disposição expressa em lei. Então, o servidor não é obrigado a aceitar os absurdos que estão acontecendo. Podem ter certeza disso. E a gente está aqui para dar apoio para todo mundo. Já é um aviso. Porque se começarem a perseguir as pessoas por conta do que a gente fala aqui, o que já é por si só uma covardia, e para um político covarde, para mim, é o pior tipo que tem. Eu prefiro encarar o corrupto do que o covarde. Você não... Eu falei um monte de coisa aqui e você está preocupado com o biscoito, Caio? E eu não sei por que você não vem aqui. A gente convida, 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 você não vem. Ninguém nunca foi maltratado aqui nessa bancada. Sempre foi tratado com respeito. Você esteve aqui na campanha. Quer dizer, como candidato, você veio. E a gente tinha esperança que você representasse algo novo na política de São Vicente. Em seis meses, você já mostrou que você representava o velho na política de São Vicente. Eu só queria saber hoje qual a parte de São Vicente que você governa. Porque você loteou o teu governo de tal forma que eu não sei o que sobrou para você como prefeito. Mas é uma curiosidade que a gente pode resolver aqui. Por exemplo, na área de educação, continuando na questão da educação, porque da saúde, a gente já falou aqui, mas não é culpa sua. O problema da saúde de São Vicente foi lá atrás, com o próprio Márcio, quando ele não teve a coragem de municipalizar o São José, como o Mourão fez com a Santa Casa da Praia Grande. O Mourão lá resolveu. E olha o irmão do Mandúcio hoje. Agora, ele teve peito para fazer o que o Márcio não teve lá atrás. Nunca atribuímos a você a responsabilidade disso. Agora, na educação, estão fazendo classes de 45 pessoas. Estão pegando classes, três classes. Tira uma e distribui entre duas. 45. A legislação federal recomenda 30 alunos por sala. 30. E por conta desse teu tal decreto de calamidade financeira, que eu não sei como é que uma cidade com calamidade financeira cria secretaria nova. A gente também já perguntou aqui. Você precisa explicar. Porque se eu estou devendo, se eu ganho menos do que eu gasto, eu tenho que mandar funcionar embora. Eu tenho que ter redução de despesa. Não, eu crio secretaria nova. Por quê? Pô, deu quatro para Solange, duas para o Caio França, já tem as da Renata Abreu. Eu não sei qual que ficou para você. Então, é preciso explicar. E você vai ser bem tratado aqui, Caio. Eu nunca fui desrespeitoso com ninguém, nem com você. Mas é preciso dizer, ao invés de perseguir as pessoas, mais importante do que quem dá informação, e não pense você que a gente caça não, viu, Caio? As pessoas param a gente na rua. Assim é que as informações chegam aqui. A gente checa, óbvio, mas as informações chegam para a gente na rua, Caio. Então, quando chegar aqui, você vai ser bem tratado, mas você vai ter que explicar como é que uma cidade que decreta estado de calamidade financeira, primeira vez que eu vejo isso na Baixada, não sei se o Zaidan viu antes, mas eu, é a primeira vez que eu vejo aqui. E olha que a gente tem cidades que passaram por problemas seríssimos. E aí, de repente, você cria um monte de secretaria, e outro dia me perguntaram, ah, você não é amigo da Solange Freitas? Sou. Mas estou profundamente decepcionado. Primeiro porque eu acho que não foi inteligente, né? Aceitar quatro secretarias num governo que ninguém suporta, te dá o quê? Mesmo que você não seja candidato a prefeito, a prefeita na eleição em 2024, pelo menos continua sendo crítica. Eu acho que seria mais útil para o povo e seria mais útil para si mesmo. Mas cada um faz o que quer da própria vida. E eu não sou juiz de ninguém. Por isso que eu sou advogado, eu não sou juiz. Agora, Caio, vem aqui. A gente não vai, não vai ser agressivo com você. Aqui não é Jovem Pan, aqui não é na TV Jovem Pan, no tempo do Bolsonaro que levava um petista e batia nele. Não, aqui não tem, não tem trote, não tem nada. Só que a gente quer que você explique como é que você cria a secretaria, retalha o governo, decretando estado de calamidade financeira. E aí joga 45 alunos numa sala de aula. Não dá, Caio. O Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, nesta terça-feira, o Roberto Mohamed e o Riba Zaidan estão analisando as notícias com você. Zaidan, o presidente Lula abre hoje a Conferência das Nações Unidas. É uma tradição, desde a fundação da ONU, a Assembleia é aberta pelo representante brasileiro. Lula volta depois de 14 anos a fazer essa abertura. e ele falou que vai falar de clima, de desigualdade e de paz. Eu concordo com o Lula, viu? Poucas vezes eu concordei, mas dessa daqui eu estou concordando contigo, viu, Lula? Meu ex-companheiro do Sindicato dos Metalúrgicos, do São Bernardo do Campo, com o qual eu fui filiado por 25 anos. Eu fui filiado lá. Foi um dos fundadores do PT, dia 20 de fevereiro de 1980. O PT foi fundado na sede dos Metalúrgicos, de São Bernardo do Campo, e lá estava eu, funcionário da Volkswagen, ajudando, ajudando não, assinando a ata lá. Junto com o Almir Paziano, outro, foi advogado. Doutor Maurício Soares, advogado nosso do Sindicato, depois prefeito de São Bernardo do Campo, Vicentinho, Jair Menegueri, Devani Ribeiro. Tinha tantos outros lá que... Quase todos esses, deputado federal depois. Vicentinho, Jair Menegueri, Devani Ribeiro, trabalhou comigo na Volkswagen. Mas o que eu quero falar é o seguinte, apesar do que falam, e é verdade que o Lula não poupa economizar os recursos quando vai viajar, sabe, gasta milhões e milhões, fica nos melhores hotéis, nas melhores suítes que tem, poderia ficar nas embaixadas ali, que é do lado, sabe. Tem até um projeto da Rosana Vale para que o presidente, quando saia fora do país, que se hospede na embaixada, porque deve ter uma mordomia também nas embaixadas, eu estou adorando o trabalho do Lula, estou gostando. O Lula está colocando o Brasil no cenário internacional novamente. Coisa que meu amigo Bolsonaro ficou quatro anos aí recolhido e não fez isso. O Lula está fazendo. Nesses nove meses de governo, o Lula está colocando o Brasil no cenário internacional novamente, sabe. E essa coisa de vender, vai falar da energia verde, crédito carbono, eu ainda não entendi direito o que é isso, mas eu acho que isso é o futuro. Sabe, acho que isso é o futuro. Acho que grandes investimentos deverão ser destinados para o Brasil com essa questão de crédito carbono, energia verde, que nós estamos desenvolvendo e o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem essas potencialidades. Então, que seja bem sucedido nessas suas investidas, Lula. Parabéns. Nesse ponto eu estou falando. Porque no outro você deseja desejar. E muito. No que diz respeito à administração interna do Brasil. Mas para fora do Brasil, você está indo muito bem. Paulo, essa questão, tem algumas questões que eu acho que é mais importante dar o exemplo. O Zaidan falou agora, eu disse aqui, naquela primeira viagem dele, quando ele foi para a Inglaterra, que ele podia ter se hospedado na Embaixada Brasileira, que é luxuosíssima. O presidente dos Estados Unidos, aquele país pobre que fica na América do Norte, que não tem dinheiro, não é que nem nós que sobra dinheiro, ele se hospeda preferencialmente nas embaixadas, por uma questão logística e de segurança. Porque as embaixadas americanas têm sempre contingentes de fuzileiros navais, por uma questão de segurança, o serviço secreto consegue fazer mapeamento da região, se faz o planejamento do deslocamento do presidente. A gente não tem esse tipo de problema que país pobre como os Estados Unidos tem. mas não precisa levar cem pessoas e ficar no Tívoli quando vai para Lisboa. É isso que a gente discute, é uma questão de exemplo, de mensagem que você passa. E o Lula é preocupado com mensagem, tanto que ele está insistindo nessa história de que o Brasil quer a paz entre a Ucrânia e a Rússia. Lula, você tem que explicar que paz você quer. Os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, a França, eles também querem a paz. Ou seja, tirar a Rússia da Ucrânia. Qual o objetivo final? A paz. Se a Rússia ganhar a guerra, nós também teremos a paz. Essa é a paz pretendida pela China, pela Turquia, pela Coreia do Norte. Ele falou, depende de que paz você quer. E você não diz. Porque é muito legal. Ah, eu quero a paz. Mas eu não digo que paz. Porque a paz vem de algum ato. E o ato, neste caso que a gente está assistindo, é a rendição da Ucrânia ou a rendição da Rússia. A retirada da Rússia. Não dá para você querer a paz. Ou então, naquela, vamos fazer meio a meio, a Ucrânia abre mão do seu território, daquele que o russo quer para fazer o corredor até a Crimeia. Mas diz qual é a paz que você quer. Porque senão fica um discurso vazio que está incomodando o resto do mundo. Mas ele disse uma coisa no discurso dele hoje, reclamando, porque ele fez um discurso reclamando de muita coisa, e ele não estava errado. O FMI destina três ou quatro quintos dos seus recursos disponíveis para o primeiro mundo, para a Europa, ao invés de África e América do Sul. Tá bom, africanos e sul-americanos não fazem a lição de casa, são irresponsáveis com dinheiro público, são, é o exemplo brasileiro. Está querendo só aumentar imposto para ganhar, para arrecadar mais, mas não falam em economizar. Por isso que eu falo do exemplo. O dinheiro que se gasta em viagens não vai resolver nada? Não, não vai resolver nada diante do que o Brasil precisa de dinheiro. Mas era um bom exemplo de estamos fazendo a nossa parte. É a mensagem que você passa para a população. O problema no Brasil é que o cara que ganha R$ 1.200 por mês tem que ficar assistindo juiz numa comissão do Congresso dizer que se tirar um mês dos dois meses de férias que ele tem vai ter evasão em massa de juízes porque é injusto porque eles ganham pouco. Então, esse tipo de exemplo que o Lula podia dar para cobrar dos outros é que a gente não está assistindo. E esse é o meu porém. As viagens, eu acho até que ele está fazendo o que tinha que fazer como o Zaidan falou. Ele está recuperando uma imagem que foi destroçada pelo Bolsonaro durante quatro anos, não tem dúvida nenhuma. Agora, se isso vai ter efeito prático para o Brasil, a gente vai começar a ver a partir do ano que vem. Eu acho que já está tendo. Já está tendo. Mas aí ele comete equívocos. Por exemplo, ele viaja tanto o Zaidan, faz discurso num monte de lugar, leva um monte de gente e coloca um cara político que não sabe nada de nada no comando da Apex. Apex é importantíssima, é uma agência de incentivo ao comércio exterior e ele tinha que ter lá não um político... O cara não fala inglês. Não, não só não fala inglês como não fala nada com nada, sempre foi um político medíocre. Foi o governador do Apex. Mas sempre foi um grande Estado europeu. O Apex é muito relevante para a história do Brasil. E aí, esse cara, é que nem você falar que não, governou Piauí e está habilitado a ser presidente da República. e o cara desse no Apex... O Flávio Dino vai ser o presidente da República? Não, ele vai para o STF. Aí é o seguinte, caixão e vela preta, porque se ele for para o STF, enterrou de vez. Porque sem o Flávio Dino, o seu Alexandre Moraes ontem falou do... Mas já vamos entrar nesse copo aí. Vou ser obrigado, relator, de uma questão em que eu estou espantado porque a gente viu um monte de coisas loucas no STF. Agora, autorizar desapropriação de terra produtiva, Zaidan, contraria dispositivo expresso da Constituição. O Supremo só pode interpretar aquilo que precisa ser interpretado na Constituição. Mas é mais uma contrariedade... Mas fizeram uma emenda constitucional no Supremo Tribunal Federal. Imagina com o Flávio Dino. O Flávio Dino vai ser ministro do Supremo? Olha, ele hoje é o mais cotado. mais do que o... Como é o nome dele? O Messias. O Bessias. O Bessias. Da Dilma. O Bessias da Dilma. Ele é o mais cotado. Você vê como a Constituição de 88 esculhambou esse país. Sabe? A cultura mudou. Saiu do sul, sudeste, centro-oeste, foi para o nordeste. Você soma centro-oeste, sudeste, sul, tem mais de 70% do PIB brasileiro e mais de 70% da população. Está nessas três regiões. E quem manda na política brasileira é o nordeste. E é o malainse que está reclamando? Mas é a verdade, eu estou falando isso, é a pura verdade. Sabe? Vai em Brasília, os principais presidentes de comissões do nordeste, presidente da Câmara do nordeste, presidente do Senado, por acaso uma aberração, um mineiro que mina não quer nem ouvir falar nele. Você vai em mina um monte de placa lá. Fora, Rodrigo! Fora, Rodrigo! Tá bom. Mas quem manda na política brasileira é o nordeste, Paulo. Sabe? Que tem 30% da população e menos de 30% do PIB brasileiro. como é que isso é possível? E o Flávio Dino vai ser ministro do STF e que Sá não seja presidente da República. Meu conterrâneo no Maranhão. E que não mudou nada no Maranhão, né? Porque foi governador dois mandatos lá e o Maranhão continua sendo o estado mais miserável do Brasil. Mais miserável. Eu estive lá agora. Estive no Lençóis Maranhense agora no meio de rio. E a pobreza que é aquilo, a miséria que é aquilo. Zaidan, olha só, o PT, nós estamos falando do Flávio Dino que não é do PT, ele é do PSB, embora ele seja o PT. Ele era do PC do B. Ele é o petista, o maior petista do PSB. A Bahia foi governada por 16 anos pelo PT. Mudou alguma coisa? O estado continua igual. A Bahia não se desenvolveu em nada. Não, tem uma empresa chinesa agora lá que comprou as instalações da Ford e vai fazer carro elétrico. E a gente está vendo uma situação muito curiosa. O Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil hoje, é um cara que está brigando, é o melhor amigo do Tarcísio, governador aqui de São Paulo. Eu não consigo entender. Você vê como as pedras se encontram. É, mas é engraçado isso, né? E eu fico curioso de entender o que está acontecendo, mas eu não vou, em relação ao Supremo, a minha preocupação não é onde o Dino nasceu. É o que o Dino fala. Quando ele veio ratificar a bobagem que o Lula falou de que os votos dos ministros do Supremo não deviam ser divulgados, esquecendo que isso está no Código de Processo Civil e está na Constituição, e ele como juiz devia saber disso. A Constituição já não vale mais nada. Mas não pode. E aí ele dá o exemplo de que a Corte Suprema nos Estados Unidos faz assim, e é mentira. Quer dizer, o Dino está virando um menino maluquinho. E aí se ele vai para o Supremo, eu vou dizer sinceramente para você, quem advoga em Tribunal Superior tem que começar a repensar a sua profissão, porque aí é um pega para capar. Agora o Dino era magistrado, não é? Era, é o que eu estou falando. Ele é juiz. Ele é juiz. Ele é juiz aposentado. Aposentado. Juiz, foi governador por dois mandatos no Maranhão, se elegeu senador, hoje é ministro da Justiça, e quiçá o mês que vem... Eu acho que ele não é aposentado, ele saiu simplesmente. Não, ele saiu. Ele saiu. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta terça-feira, Mohamed, a gente tem notícias hoje, de um lado, o racismo, porque a Câmara de São Paulo vota a cassação do mandato do vereador Camilo Cristóforo. E do outro lado, tem esse tribunal da internet, porque os alunos da medicina da Unisa ficaram nus, simularam masturbação coletiva, num jogo feminino de vôlei. Isso aconteceu em maio. Foi para a internet... Não aconteceu nada, de maio para cá. Foi para a internet, a Universidade de Santo Amaro expulsou todos os alunos ontem. porque hoje você tem na internet, para o bem e para o mal, um tribunal justiceiro, não é um tribunal de justiça, porque não existe direito a ampla defesa. É um tribunal justiceiro. Mas pelo menos tem alguém tentando fazer justiça no Brasil, porque o judiciário não faz mais. Por exemplo, no caso de 8 de setembro, de 8 de janeiro, o cara pega 17 anos de cadeia. Ah, foi para dar recado? Foi. Mas dizer que se dá golpe de Estado, golpe contra o Estado de Direito no domingo, com os prédios vazios e sem arma, é uma piada. Aquilo eu já falei. É vandalismo. O bastão da bandeira do Brasil. Aquilo é vandalismo. E não golpe de Estado. Mas o Supremo inventa isso. E aí, o mesmo Supremo solta o André do Rap. O mesmo Supremo dá pena de cinco anos para traficante internacional. Quer dizer, eu não consigo entender mais nada. Esse país está de cabeça para baixo. É, na verdade, Zaidan, houve essa discussão. O que está por trás do julgamento dos atos de 8 de janeiro é esse conceito. Houve ou não tentativa de golpe de Estado? O Roberto Mohamed disse que não houve, mas a tese de que houve a tentativa ganhou de goleada no Supremo. Foi 9 a 2. Ô Paulo, a interpretação, eles acham qualquer interpretação, acham qualquer motivo. Quando se dá um golpe de Estado, eu assisti a tomada, os militares impedirem que o comunismo assumisse em 1964. eu assisti, você também, você é dessa época, você tinha 13 para 14 anos, eu também. Eu assisti. Ali, sim, foi uma tomada de poder para impedir que o comunismo fosse implantado no Brasil. Ali foram armas, foram tanques para a rua, a marinha de prontidão, a força aérea de prontidão, o exército na rua. O que que tinha na rua no dia 8 de janeiro? Não tinha um soldado nem um cabo com um fuzil ou qualquer blindado na rua. Não tinha. O que nós assistimos, uma turma de gente, mães de família, senhoras, senhores, jovens, adolescentes, crianças e alguns bagunceiros, alguns black blocs no meio. De onde surgiu aquilo? Eu não sei, eu não estava lá para saber. Esses quebraram lá dentro do Senado, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e no STF. Esses quebraram. O restante ficou lá fora, coisando bandeira, sabe? Mas todo mundo foi para o mesmo saco. Sabe? Achei uma covardia o exército cercar aquele povo todo, colocar dentro de centenas de ônibus, que foram centenas de ônibus que levaram aquele pessoal todo. Me parecia que estavam levando para um campo de concentração tipo Auschwitz. Jogaram num ginásio e dali não saíram mais, velho. Alguns foram para a Papuda, outros para a Colmeia, sabe, o feminino. e agora eles estão sendo processados. Num processo coletivo. Ah, mas vamos individualizar. Três já foram com 17 anos, um com 14. Que tipo de crime que eles praticaram para pegar essa pena? Que tipo de crime? Depredaram um patrimônio público? Paga, dá uma indenização e paga. mas não dizer que ao depredar um patrimônio público eles tentaram dar um golpe de Estado. Zaidan, tem que ser condenado sim. E ninguém estava lá, todo mundo que estava lá é desequilibrado, a grande maioria. Tanto que esse aí que foi condenado a 17, até os vizinhos tinham medo dele. Porque é lógico, o cara que é um retardado a ponto de fazer o que ele fez lá, é retardado no prédio dele, é retardado no clube, é retardado na praia, ele é retardado em qualquer lugar, mas ele é um retardado. Inclusive tem um detalhe que me intrigou muito, ele intimidava os vizinhos do condomínio, mas ele foi eleito síndico por oito anos seguidos. É, mas aí tem cara que é por conta da intimidação que ele se reelege, porque os que são contra ele têm medo. Isso eu já vi várias vezes, tá? Isso é normal. Você não vai esquecer. no momento. Não, mas o problema, não tinha nada que estar lá, não tinha nada que estar lá no domingo fazendo aquilo, não é que peguem seis meses com sursi, um ano com sursi, condenados a indenizar o Estado, penhora os bens, eu acho que tem que fazer isso. É isso, o trabalho comunitário. golpe de Estado, gente, invadir três prédios vazios, porque quem está a golpe de Estado, quer invadir o Congresso, é de terça a quinta, quando os vagabundos estão lá. Se quer invadir o Supremo, é de terça a quinta. Quando quer invadir o Palácio do Planalto, aí sim, pode ser de segunda a sexta, mas quando vai tiver gente lá dentro. E hoje em dia, estava lá dentro. E quando você fala, quando você fala de tentativa de golpe, num país como o Brasil, como é que você vai tentar dar golpe se você não levantar ninguém em São Paulo, não levantar ninguém no Rio, não levantar ninguém em Belo Horizonte? Quer dizer, é porque o pessoal do Bolsonaro, a gente cansou de falar aqui, eles são tão burros, eles são tão despreparados, e por isso que o Bolsonaro perdeu a eleição, porque ele tinha um ministério de jegues, ele tinha assessores jegues, ele gosta de jegue, ele gosta de jegue, porque ele só punha jegue, o Mauro Cid é um jegue. Você vê que as coisas que os caras fazem, não é normal para um ser humano fazer, que tenha cérebro, pelo menos. Ele tinha um monte de jegue do lado dele, ele parece um criador de jegue. O Bolsonaro era mal assessorado, ele punha a cara só, e a cara ignorante do lado dele. Aquela reunião ministerial que vazou, que derrubou o Weintraub e tal, você viu as bobagens que falaram ali? Quer dizer, os caras não tinham a menor condição de estar ocupando os cargos que ocupavam, porque o Bolsonaro não tinha equipe. Nos primeiros seis meses do governo Bolsonaro, para quem sabe como foi a história, os caras ficavam caçando indicação de gente para nomear para segundo escalão, porque eles não tinham equipe. Bolsonaro se elegeu por um partido nanico, Bolsonaro não se elegeu por conta de um grupo, ele foi um fenômeno, um fenômeno criado pelo PT, que se esbaldou na lama. Foi isso que aconteceu. Agora, dizer que isso foi tentativa de golpe de Estado, desculpem, eu cansei de dizer aqui, quando o Alexandre de Moraes transformou aquele Daniel Oliveira, Silveira, em mártir da direita, aquilo foi o maior erro da vida dele. O cara tem o direito de falar a bobagem que quiser na internet, ele não estava ameaçando ninguém. E se o Alexandre deixa passar, a gente ia continuar sem saber da existência daquele boçal. Ele ia continuar, ele não ia se eleger nem para deputado federal de novo. Mas, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes transformou o cara numa celebridade da direita idiota. às vezes, eu acho que falta sensibilidade política. Mas, mas, quando eu falo aqui que os políticos parecem cegos ou burros, isso não se aplica ao Alexandre de Moraes. Eu já cansei de dizer aqui como ex-aluno dele. Mas ele não é político, Alexandre de Moraes. É, mais do que você pensa. Eu já fui aluno dele. Alexandre de Moraes, de todos os ministros do Supremo, Poucos têm a capacidade técnica que ele tem. E, principalmente, a capacidade que ele tem de convencer os outros. Você pode reparar que no julgamento dos caras de 8 de janeiro, quem discordava dele ia para cima. E com a maior tranquilidade. Aqueles embates entre o Barroso e o Gilmar, que a gente teve o ano retrasado, aquilo foi fichinha, perto de como ele foi agressivo com o André Mendonça e com o próprio Cássio Nunes. Então, não se deve jamais subestimar o Alexandre de Moraes. Ele tem veia política, o Alexandre de Moraes é um cara preparadíssimo, ele tem uma oratória impecável, ele tem capacidade técnica e eu acho que ele tem ambições políticas. Essa é a minha opinião. Ele não vai esperar os 70 anos para se aposentar no Supremo Tribunal Federal, não. 75. A gente vai ver o Alexandre de Moraes em breve como aconteceu com o Joaquim Barbosa quando ele julgou o Mensalão. Lembra que ele virou favorito em tudo que era pesquisa? Ele falou, eu acho que tem uma camada da população que enquanto os bolsonaristas xingam, tem uma camada da população que vêem o Alexandre de Moraes como o cara que está fazendo aquilo que o executivo e o legislativo não fazem. Está, mas está errado. Ele está ocupando espaço porque os caras não ocupam espaço. Isso, talvez, ou leve a política, veia a política, ele tem, podem ter certeza, veia a política o Alexandre de Moraes tem. Agora, se isso vai acontecer ou não, só o tempo dirá. Eu discordo um pouquinho do Zaidan e do Mohamed quanto a essa se houve ou não a tentativa de golpe. Eu entendo que houve uma tentativa de golpe, só que é uma tentativa tosca. Foi gente articulada e financiada do Brasil todo para Brasília para forçar uma situação que obrigasse o Exército a uma intervenção. Eu acho que a ideia foi mais ou menos essa. Deu errado, foi uma ideia tosca. Se o presidente já tinha sido eleito, o comando do Exército estava sob uma batuta de Lula. Então, existia uma confiança de que o Bolsonaro pudesse assumir esse movimento. foi uma tentativa tosca, mas foi uma tentativa. Agora, os 17 anos me parecem pesados demais, a dosimetria, como também a do Daniel Silveira foi exagerada. Oito anos de prisão por causa de uma ameaça. Embora seja uma ameaça para o Supremo, não tem sentido. E não foi uma ameaça. Ele não falou que ia matar ninguém, que ia bater ninguém. Ele queria o AI-5. Ele é tão burro que se fosse a nossa Constituição, o ato institucional, é preciso dizer isso. Aí falaram que a Constituição não permite, a outra também não. O ato institucional é um ato extra-constitucional. Do AI-1 ao AI-5, todos eles não estavam previstos na Constituição, por isso que ele tem o nome. Ele não é emenda, ele não é decreto, ele é um ato institucional, ele não é um ato constitucional. Portanto, ele poderia baixar hoje, o Bolsonaro poderia ter baixado o ato institucional número 1. Ia cair no dia seguinte, porque ele não tinha respaldo das suas armadas e de ninguém para fazer. Agora, os caras acreditaram que o Bolsonaro ia chegar montado num cavalo lá, com uma tropa atrás dele, ia gritar independência ou morte? É piada, né? Os caras tinham que estar num manicômio judiciário, não tinham que estar em presídio. O Bolsonaro tinha um criador de jegue mesmo, como disse o Mano? Eu não concordo, não. Eu não concordo. É seguidores. O Bolsonaro, como disse o Mano Média, ele veio de um fenômeno. O Bolsonaro, ele era um deputado inexpressível, não tinha expressão nenhuma. Ficou lá durante sete mandatos, ficou 28 anos na Câmara Federal, que ninguém sabia que era Bolsonaro. Alguém descobriu que ele era o Bolsonaro quando o do impeachment mandou a Dilma que ele votou voto sim pelo coronel Ustra e não sei o que. Sabe? Uma idiotice tremenda. Ali é que você fala que ele é o Bolsonaro. Sabe? Ele entrou num vácuo que não tinha ninguém, foi numa carreira solo, sabe? O povo estava com o saco cheio das mazelas do PT e de seus dirigentes, naquela operação um lava-jato, que hoje virou nada, entendeu? E aí elegeram o Bolsonaro, porque ele não tinha grupo político. Qual era o grupo político do Bolsonaro? Nenhum. Na época, ele nem partido tinha. Saiu pelo PSL lá, que arrumaram para ele, ele não tinha uma estrutura partidária. hoje tem o PL, né? Que ele foi para o PL, o PL tem uma estrutura partidária, o maior partido do Brasil hoje, sabe? Comandado pelo BOE, que sabe fazer política, foi um cara de palavra, não comprometeu o Lula no Mensalão, aguentou firme as porradas e está aí o BOE numa crescente. Valdemar da Costa Neto. Chegamos ao final da opinião litoral desta terça-feira, agradecendo ao Mohamed e ao Zaidan a participação como comentaristas, agradecendo a equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e principalmente a você que acompanhou a gente mais nessa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário depois do Jornal Litoral e uma ótima terça-feira para você, que você merece. o Jornal Litoral